Som Mesmo que eu ande em meio ao frio Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar Ou esperar algo acontecer Mesmo que eu encontre em meio ao caos Eu sei que tudo continua sendo dele Eu sei que posso sempre andar com ele Eu sei que o seu amor é duradou E é para sempre Eu sei que o seu amor é pra mim Mas o que eu ande em meio ao frio Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar Ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei que tudo continua sendo dele Eu sei que posso sempre andar com ele Eu sei que o seu amor é duradouro E é para sempre Eu sei que eu sei que o seu amor é pra mim Eu sei que o seu amor é duradouro 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 O seu amor é duradouro Eu sei que 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 o seu amor é duradouro Se eu bater a porta, o Senhor abre Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas subam O Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas subam O Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas subam O Teu amor por mim permanecerá O Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas subam O Teu amor por mim permanecerá O Teu amor por mim permanecerá E se for grande é a�� O Teu amor por mim permanecerá O Teu amor por mim permanecerá Pra falar com o teu amor, a sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim Tem tudo a ver com Ele, morrendo sempre aonde até por mim Tem tudo a ver com Ele, a cruz é pelo seu amor por mim Em vez do seu amor, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim Tem tudo a ver com Ele, a cruz é pelo seu amor por mim Tem tudo a ver com Ele, a cruz é pelo seu amor Tudo que há em mim, tudo que há em mim, tudo Tudo que há em mim, tudo que há em mim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau